Agora a gente vai falar a respeito de cuidado com a saúde mental. A gente já tem falado aqui no Mando News, falado de pesquisa, mostrado que as pessoas têm ficado mais doentes, mais depressivas, tristes, ansiosas por conta do isolamento, da pandemia, da Covid-19. Infelizmente também há aquelas pessoas que perderam amigos, familiares por conta da Covid-19. E aqui em Pouso Alegre, um grupo de profissionais de várias áreas criou o projeto Vacinamente, que é para compartilhar informações a respeito da saúde mental, a respeito do autocuidado. E é sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a psicóloga Cristiane Mendes, que é uma das fundadoras desse projeto. Cristiane, boa noite e obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News a respeito desse projeto interessantíssimo. Já começa pelo nome, Vacinamente. Como surgiu a ideia de criar esse projeto? Cristiane, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo e para todos que vão assistir depois. É um prazer estar aqui compartilhando esse projeto com vocês. O Vacinamente nasceu durante essa pandemia por causa de tudo isso que a gente tem vivido. A gente tem diariamente ouvido pessoas e visto pessoas não apenas vindo a falecer de Covid e adoecer da Covid-19, mas também de inúmeras outras doenças, principalmente de saúde mental. Muitas pessoas com ansiedade, com depressão, muitos empresários que precisaram fechar os seus negócios, profissionais, pais de famílias que perderam seus empregos e tantas outras pessoas, tantas outras consequências que a Covid-19 tem acarretado aí no mundo. E diante desse cenário, que nós estamos tão ansiosos para todos tomar logo a vacina para o vírus, nós pensamos por que não criar uma vacina para a mente? Afinal de contas, é a nossa mente que comanda o nosso corpo, que vai fazer com que a gente consiga retomar as nossas vidas da forma como deve ser. Então, precisamos estar com a nossa mente saudável e precisamos ter doses diárias de autocuidado, de informação, então nós decidimos criar o projeto VacinaMente, que tem o intuito de trazer diariamente informações lá no nosso perfil, no Instagram, o VacinaMente, mas nós vamos trazer também uma série de lives e entrevistas com profissionais, referências no mercado, não só profissionais da área da saúde, mas também vamos trazer empreendedores, porque não é só a doença do corpo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doença não é apenas, saúde não é apenas ausência de doença, mas a saúde é estar em equilíbrio com um todo, com o contexto, então de forma espiritual, física, emocionalmente, com seus relacionamentos, então esse é o intuito do projeto VacinaMente, trazer doses diárias de autocuidado e informação, são doses aí de vacina para a nossa mente. Maravilha, Cristiane, só avisando o pessoal que está no Facebook, houve um probleminha na live no Facebook, no YouTube continua rodando tranquilamente, no Facebook também já retomamos a transmissão aqui do Mando News. E é isso que você estava comentando, da importância de discutir com várias pessoas, de várias áreas, para trazer esse conhecimento para todo mundo, porque às vezes aí a pessoa está no momento de tristeza, ansiedade, aquele grau mais elevado seria a depressão e às vezes não consegue buscar ajuda, né Cristiane? Exato, muitas pessoas ainda têm vergonha de buscar ajuda, então pessoas que sofrem muitas vezes com a depressão, de ansiedade, ou até outros transtornos mentais, tem dificuldade até mesmo de reconhecer, e quando reconhece tem dificuldade, tem vergonha de buscar ajuda, e não só a pessoa que está doente, mas também os familiares, porque nesse momento os familiares também sofrem, né? Então os familiares também muitas vezes têm vergonha, e às vezes não têm nem condições financeiras de buscar ajuda, então o Vacinamente vem aí como esse projeto, para que a gente possa de uma forma acessível, auxiliar o máximo de pessoas possível com aí essas doses de vacinas para a mente. E o projeto Vacinamente, como a gente está vendo aí na sua imagem, tem o girassol como símbolo, por quê? Isso, quando nós decidimos criar o Vacinamente, nós pensamos em criar a nossa comunidade, a nossa tribo, é uma forma de nos identificarmos, e escolhemos o girassol, porque o girassol é a flor do sol, e o girassol ele vive em busca do equilíbrio, quando ele está voltado para a sombra, é quando ele murcha, e quando ele se volta para o sol, é quando ele se abre, então, assim como o girassol, todos nós estamos buscando o equilíbrio entre o nosso lado luz e o nosso lado sombra, então encontramos aí no girassol a flor para simbolizar essa comunidade, essa tribo que nós estamos criando. Exatamente, a gente aqui do Terra do Mandu sempre gosta de trazer informações, compartilhar essas informações como um projeto bacana como esse, para ajudar todo mundo nessa pandemia que todos nós estamos sofrendo com essa questão do isolamento, tantas coisas que a gente gostaria de fazer e não pode fazer por conta da pandemia, e quem quiser participar mais do Vacinamente, acompanhar mais vocês no dia a dia aí, Cris, fala como que as pessoas podem fazer. Podem nos acompanhar lá no nosso Instagram, arroba vacinamente, todos os dias nós temos um post com alguma mensagem, ou com alguma informação, a respeito de saúde mental, de empreendedorismo, a respeito de como lidar com a nossa saúde mental em tempos de crise, não só com essa pandemia, mas em inúmeros outros, quantas crises a gente vivencia ao longo da vida, no nosso dia a dia, então a intenção é essa, e por enquanto a gente está lá no nosso Instagram, mas em breve vem novidade por aí, vai acontecer muita coisa, então acompanhe a gente lá, e pode nos chamar inbox, se você quiser compartilhar, trazer alguma coisa que você, como a gente fala lá na nossa bio, é como uma roda de amigos, você chega e sente que não está sozinho, você não é o único, então venha lá no nosso perfil, venha falar com a gente, venha compartilhar conosco a sua história, as suas dores, e também as ideias de temas, coisas que você gostaria de ouvir, que você tem sentido falta em tempos de pandemia, então de que forma a gente pode contribuir cada vez mais com o conteúdo para vocês. Maravilha, Cristiane Mendes, psicóloga, uma das fundadoras do projeto Vacinamente, Cris, muito obrigado por conversar com a gente, e sucesso nessa maneira de levar mais autocuidado para as pessoas, obrigado, viu? Obrigada você pelo convite. e aí, e aí, e aí, Obrigado.